Bom dia, Paula. Bom dia. Bem-vinda mais uma vez. Como ela prometeu, hoje é um doce. É. Esse doce é maravilhoso na versão tradicional. Não tem como não ser maravilhoso, até mesmo na versão light, né? O cheiro de chocolate, o cheiro de leite condensado, creme de leite. É. Então assim, ó, o que eu fiz? Eu adaptei a receita original numa versão light, com menos gordura, menos caloria, menos tudo. Bom, primeiro a gente vai montar a primeira etapa, que são os morangos. Bom, a primeira camada foi feita com morango, agora a gente vai preparar um brigadeiro mole. Uma lata de leite condensado light, o creme de leite e o chocolate. Tudo junto? Tudo junto. Ó, Maíta, então a gente fez o brigadeiro, ó, numa consistência mais molinho, tá? Já tá bom pra desligar, então. Já tá bom pra desligar. Nós vamos colocar o brigadeiro mole em cima do morango. Vamos distribuir em cima do morango. E vamos pra nossa terceira etapa, que é a cobertura, que nós vamos usar o restante do chocolate e o creme de leite. E esse restinho de morango a gente vai usar pra decorar. Vai pra decorar, legal. Então nós vamos derreter o chocolate no banho-maria. Agora vamos desligar o fogo e colocar o creme de leite. Que é metade da lata, né? Da latinha. Então é uma receita, assim, que a gente aproveita tudo. Ó, dá um creme de leite. Agora a gente vai mexer só pra finalizar. Olha aí. Misturamos. Agora, então, a gente vai colocar a nossa urna. E esse ficou mais escuro, né? Porque ele não teve o leite condensado. E porque é um chocolate amargo. Agora a gente vai dar uma decorada, né? Porque pra servir, a gente come tudo com os olhos, né? Gente, vamos ver, né? Porque você falou que o gosto não vai mudar, porque aqui é tudo light. A única diferença é o chocolate amargo. Maravilhoso. Porque mesmo o chocolate sendo amargo, ele tá com creme de leite, com leite condensado. Então a gente não percebe. Não, é uma mistura de sabores. Gente, uma delícia. Faz em casa. Olha, muito obrigada, tá? Obrigada. Porque ela tá com a nenê de 20 dias, né? E ela gravou sábado passado com a gente. Deixa eu ver a Gabriela. Agora eu vou apresentar a Gabriela pra vocês, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha aqui, uma pincelinha. Tchau, 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 tchau.